Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com a Bruna. Então, o que acontece muito? Por que a gente trouxe essa receita? Às vezes dá vontade de comer um pãozinho de queijo, um leixinho da tarde... Eu vou pra Minas e vou comer o original. Tu tá, é, no céu daí, né? Mas é bom. E daí, o que a gente pensou? Pra não ter aquele processo de assar o pão de queijo... Porque hoje a gente tem várias marcas ali congeladas e algumas muito gostosas, né? Dá pra matar bem a vontade. Às vezes teu filho quer, às vezes você tá com fome... E não tem congelado. E às vezes não tem congelado, não quer sair e tal. Tem uma receitinha rápida e também dá pra fazer de manhã essa receita. Pela praticidade. Antes de pedalar. Antes de pedalar, com certeza. Então, pão de queijo fake. Pão de queijo fake mesmo? A gente gosta, né? Um ovo. Um ovo. Isso é pra uma receita só, tá? A gente vai usar uma colher de queijo ralado. Uma colher de polvilho azedo. Polvilho azedo. E uma colher de palmito picado. Palmito picado. Mas, gente, assim, isso daqui faz todo sentido. Porque ajuda a dar um salgadinho e deixa ele úmido. Senão fica meio estranho. Tá bom. Então, não deixem de usar o palmito picado. Então tá bom. E se a pessoa não gostar de palmito? E daí não faz a receita. Tipo o chicão. O chicão não gosta muito, ele não vai comer. Não, vou, lógico que vou. Vou comer o chicão mental, pô. Não, como é que eu não gosto? Eu gosto de palmito. Mas se eu puder comer outra coisa, tipo leite condensado, doce de leite, eu prefiro. É, Henrique, bota ele comendo leite condensado aqui na edição pra gente, por favor. Então vamos lá. É uma receita muito rápida e prática. Isso, prática. A gente só precisa de uma caneca. A gente vai começar pelo ovo. Vamos quebrar o ovo. Hum, quebrei errado. Isso, não. Porque vai certo. Se caiu os tudo certinho, tá bom. E se cair uma casquinha, é calço. Você vai assinar o calço. Isso. Que nem quando tem bichinho dentro. Tá ótimo. É ferro. Uma colher de queijo ralado. Uma colher de queijo ralado, ó. Porque senão não seria pão de queijo, seria pão de ovo. E a gente usa polvilho azedo. Não sei se eu falei antes, né? Sim, sim, polvilho azedo. Mas é que ajuda a dar esse sabor também de pão de queijo. O polvilho doce. O pão de queijo normal é o do polvilho azedo, né? Aham. E o cheiro dele é... É bom. Sabe o que a gente fazia quando era criança? A gente dava um trote. Vou pôr uma e meia, tá, gente? Uma colher e meia. Já vai botar ali. Um trote no amiguinho e não tinha aquela coisa de mistura ovo no aniversário com polvilho pra ficar bem fedido e jogar na cabeça. Meu Deus do céu. A gente fazia isso? Antigamente podia, né? Hoje em dia acho que não pode mais. Quando era aniversário das pessoas, você jogar ovo na escola. Ah, não pode mais? Não. Mas podia na nossa época. Podia. Ó. Aqui é uma colher também, tá, gente? Como eu tô tirando com o garfo, pra escorrer o líquido, eu vou pôr dois. Duas garfadas. Pronto. Pronto. Tá bom? Tá bom. Então agora é só. Então aqui, ó. Vou mostrar lá pra galera. Ele fica assim, liquidozinho mesmo, tá? E a gente vai colocar no micro-ondas. Quanto? Um minuto. Só um minuto? Só um minuto. Tem certeza? Isso. Eu tenho uma mania de não desperdiçar as coisas. Não tem problema, a gente vai fazer outra receita. Não vai desperdiçar. Então botar aqui no micro-ondas. Um minutinho. Um minuto. Pronto. Já está pronto. Quer dizer, esperamos, né? Vai que não esteve. Mais um pouquinho ou isso mesmo? Mais um pouquinho. 30 segundinhos. Vou botar mais 30 segundos. Cara, o cheiro tá bom? É, tô te falando. Mais um pouquinho? Isso aí. Não, isso aí. Ó. Agora vamos tombar ele. Ah, queimei o dedo. Então ele fica assim, ó. O cheiro tá bom? Ele tá. Eu vou tirar ele só pra vocês conseguirem ver. Vamos ver se a Bruna vai conseguir. É que eu não quero quebrar. Pronto. Pronto. E agora ele vai murchando um pouquinho ou não? Não. Ele fica assim, ó. Bem... Claro que o palmito, ele cai um pouco, né? Daí o que a gente faz? A gente tenta comer da parte de cima com a parte de baixo junto. Uhum. Pra ter o salgadinho todo junto. Então... É isso aí. Tá pronto, prático. Daí o filho pediu, você teve vontade, vai lá, um minuto no micro-ondas e acabou. Só tem que ter os ingredientes, que todos eles a gente tem. Geralmente o que não é tão comum é o palmito, mas... É o palmito picado. Tendo num pote fechado, não tem problema nenhum. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.